Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou reagir a Racheira do Som, Tenguei Uzui, Demo Slayer, do Teaga. Foi a última música que o Teaga lançou. Se eu não me engano também fazia um tempinho que ele não lançava nem nada. E eu já tinha avisado no vídeo de ontem, que nos próximos seria bastante vídeo sobre o Uzui, porque todo mundo lançando rap sobre o Uzui, e rap, trap, e todo que é estilo de música com o Uzui. Então vai ser mais uma música sobre o Uzui, né? E também é a primeira vez que eu vou reagir a música do Teaga aqui no canal. Mas enfim, vamos ver. 3, 2, 1, e... já. Nossa, o beat assim já... já começou alguma coisa diferente. Nossa, o que estourar sem uma beat. Nossa, até agora eu saculei esse início de todos os raps do Uzui que eu vi. Esse foi o que mais contou se isso no passado. Os outros falavam bem por cima. Nossa, o que é pior que ele fala isso pra ela. Nossa, eu gostei dessa música que foi a segunda que eu vi que cita o nome de S3. Não gosto quando fazem isso, porque os dois têm muito carinho por elas. Mas os outros não falam isso nem nada, mas S3 falou que eu gostei bastante. Não gosto de entrar o teu. Mas trava com C.A. Eu dei de um pilar. Lutar pelo bem. Inspiração do som. Ah, vai ter alguém. Não sei que a palavra que eu tomo, o game. O golpe dele no caso, né? Deixa comigo que eu luto fazer. É hora do chão, tô passando só da frente. Coitou sua cabeça, mas tem algo diferente. Ela não morreu, o que aconteceu aqui? De dentro dela sai o trone. Vocês são irmãos, como matá-los já sei Preciso decapitar ambos de uma só vez Não me diga que eu tenho talento Se acha isso, então pense direito Vem tanta gente incrível com o passar do tempo Enquanto vida se escapar entre meus dedos Sei como o rei Goku, eu nunca poderei Será melhor que o rei mesmo, mas o rei mesmo A gente ainda sente uma pessoa de visitar no rei em Goku Agora o sujece Enfim, ele corta o do Giotaro e o Rangiro da Gaki Se não me engano, ele quer um corte da conversa junto Eu acho legal que tem um pouco em cada ouvido Que sai uma palavra de cada lado Nossa, pena que foi tão rapidinho a música Enfim, eu gostei bastante dessa música sobre o Zui Gostei que, acho que foi até agora De todos que eu reagi, já foi várias Que eu vi sobre o Zui Que mais cita o passado dele Que conta melhor sobre o passado dele O que eu achei muito bom Porque é uma coisa diferente Já que praticamente nenhum outro fez isso Tipo, contam muito por cima Mas de contar com um pouco mais de detalhes Isso é a primeira, o que eu gostei bastante Não sei também ali no refrão Que sai um em cada lado E aquele beat no início Antes dele começar a cantar Também foi uma coisa bem diferente Até achei que estourasse já um beat bem Assim, uma coisa mais estourada e tal Uma voz cantando de uma forma bem mais rápida Mas não, o que eu achei surpreendente até Uma coisa diferente do que eu esperava Não sei sim, do refrão Também, eu sei durante a música Que eu gosto muito quando cita O nome das três esposas do Zui A Makyu, a Asuma e a Hinatsuru Porque ele tem muito carinho por elas E essa foi só a segunda música que eu vi Que cita o nome delas E o que eu acho muito importante É que elas são importantes pra ele e tal E porque nas outras músicas que eu vi Não cita isso Nessa citou e eu gosto muito disso De quando cita-se nomes de pessoas Que são importantes para os personagens Que cita-se detalhes da história Como no início Então, assim, essa música Assim, no geral, me agradou muito Eu gostei também da forma que ele cantou E tá, acho que combinou muito com o Zui Eu esperava, assim, até uma coisa super rápida Mas não foi diferente do que eu esperava O que eu também acho muito bom E, enfim, eu gostei Nessa música, assim, não tem o que eu mais falar Em algum ponto que eu gostei menos nem nada Porque, no geral, eu gostei muito dela Combinou muito com o personagem A forma, assim, que ele cantou A música saindo aqui, de cada lado O beat, tudo, tava muito bom, realmente Nessa música Olha, não tem, assim, o que falar Mais, assim, porque a música realmente Tica muito boa Enfim, o vídeo foi esse O link do vídeo original Vai tá aqui embaixo na descrição E até o próximo vídeo Tchau